Essa história é do meu amigo Márcio Félix. Ele contou que tava lá na assistência dele e chegou um véi com um celular. Mas eu quero que você dê uma olhada nesse celular aqui. Eu comprei ele, não tá com medo. Fui botar o chifre nela aqui, o bicho fumaçou, virou a besta fera, a casa ficou perdida com uma caatinga de queimada, uma desgraça. Dê uma olhada aí. E ele pegou o celular do senhorzinho, né, removeu a tampa traseira e o cabo da bateria, não sei por que diabo, o véi tinha arrancado. E com certeza quando puxou, arrancou e deu um curto circuito lá. E junto com isso, ele rompeu a malha do display também. Nossa, um cabaré da peste. Meu senhor, foi o senhor mesmo que foi botar esse chip? Foi eu mesmo, porque eu se garanto nessas coisas. Eu acho que o senhor não se garanto tanto assim não. Porque o senhor arrancou a malha da bateria, o senhor arrancou a malha da tela. Então pra esse celular que voltar a funcionar, o senhor vai ter que colocar uma tela nova e uma bateria nova. Converça da mulas dessa que eu comprei esse celular no estante. Pois é, meu senhor, mas infelizmente se o senhor levar de volta lá, ele não vai receber o aparelho. Porque foi um dano causado pelo senhor. Causado por um cão, que eu só dei uma puxadazinha bem de levezinho. Esses pedraços arrancaram pro inferno. Pois é, meu senhor, por danificar desse jeito aí, a garantia não cobre, viu? Uma garantia fulera de dar peste, pois eu quero que você ajeita essa poitura. Vixe, meu senhor, não dá pra ajeitar mais, porque hoje é feriado, né? Eu só abri aqui pra resolver umas coisas, mas todo o comércio tá fechado e não tem nem onde eu buscar essas peças. Ah, rapaz, você não ajeita porque você não quer. Não é porque eu não queira não, senhor. Olha a loja aí, tá tudo fechada. Fechado porque são vagabundo, igual você que é vagabundo, igual esse celular vai que é vagabundo e sem futuro, seu filho da puta. Deus acompanhe.